Mas aí vocês podem me perguntar, iniciante, o comprador ele não tem CNH, ele não tem carteira de motorista, né? Não tem habilitação. Eu posso estar vendendo minha moto pra ele? Alô pessoal, iniciante moto com vocês aqui mais uma vez, rapaz. E aí galerinha, como vocês estão? Hoje chovendo aqui em Belém, né? O que não é novidade pra quem acompanha aqui o canal, todo dia chove, caras. E vou estar trazendo conteúdo diferenciado aqui pra vocês do canal, tá? Um conteúdo mais informativo, que inclusive vocês me pediram, tá? Deixei uma enquete no vídeo aí, retrasado, perguntando o que vocês achavam de estar trazendo esse tipo de conteúdo aqui mais informativo, falando sobre o passo a passo da venda de uma moto, de um carro, tá? De um veículo no geral, porque funciona, acredito que da mesma forma, tá bom? Então, como vocês já bem sabem, quem acompanha aqui vendia a popzera, né? Tô mostrando pra vocês aí um pouquinho da imagem dela, mano. Que saudade, que moto top, viu pessoal? Me ajudou muito, me ajudou aqui ao crescimento do canal, beleza? Me ajudou até a aprender de moto, né? Não é à toa que o canal se chama Iniciante de Moto. Iniciei com ela e também iniciei o canal junto com ela, beleza? Então, vou mandar aqui o passo a passo. Tamo junto, mano. Se tu gostar desse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Tamo junto, bora lá. E bom, rapaz, e como é que a gente vai começar, tá? Vou usar aqui o celular, vou gravar a tela agora, beleza? Mostrando aí o passo a passo de como a gente vai estar iniciando esse processo de venda. Vamos ver. Você quer vender seu veículo, você já colocou, né, um anúncio, apareceu um comprador e se interessou pelo seu veículo, né? Qual é o primeiro passo, né, que eu diria que você deve fazer, né, pra estar agilizando aí o mais rápido possível esse processo de venda, beleza? Aqui no celular agora, a gente vai abrir o Google. Optei de gravar a tela do celular porque acredito que pelo celular a grande maioria de vocês, né, que estão aqui acompanhando, acompanhem pelo celular e tem mais acesso ao celular do que a um computador, por exemplo, tá bom? Aqui a gente vai, ó, pesquisa o site do Detran do teu estado. Eu já escrevi aqui, ó, primeira linha, Detran Pará. Então a gente entra aqui, né, Detran Pará, você vai entrar do seu estado aí, beleza? Ignora, galera, pelo menos aqui no site do Detran Pará, todas essas informações aqui, né, que são notícias e vem aqui pra baixo. Pronto, serviços online, cara. Presta atenção, tá escrito veículos, né, a gente tá falando de veículos, né, vamos dizer se tá vendendo aí a moto ou o carro. Aperta em veículo e a gente já vai descer aqui pras informações. Bora descer aqui até a gente achar, galera? Procura aqui embaixo, olha. Pronto, desceu aqui, ó, formulários ATPV, beleza, galera? O que significa ATPV, né? Nada mais é do que autorização de transferência de propriedade do veículo. Então, tu clica aí na ATPV, formulários, beleza? A gente vai dar uma breve informação aqui o que é ATPV. E pronto, aqui, ó, imprimir formulário. É esse de cima, tá, pessoal? Pessoal, intenção de venda do veículo. Não é o de baixo. O de baixo é o cancelamento. A gente não quer cancelar nada, né? A gente quer... Nossa intenção é de venda. Então, clica nesse primeiro, imprimir formulário. E ele vai aqui, ó, baixar, né? Tu vai baixar pro teu celular. É a mesma coisa no computador, tá, galera? Vou abrir aqui pra vocês pra mostrar como é que é esse formulário. Tu vai ter que imprimir porque, olha só. Intenção de venda de veículo, beleza? Vou dar um zoom pra vocês aqui, ó. Com a finalidade de solicitar a emissão da autorização para transferência de propriedade do veículo, que é a ATPV, conforme resolução tal. Beleza? Pra você gerar a ATPV, que é essa autorização de transferência, você tem que primeiro gerar essa intenção de venda do veículo, beleza? Porque aqui, ó, dados do vendedor. Você vai preencher, se você é uma pessoa física, né, ou jurídica, se for empresa. Colocar o teu CPF, você, você que tá vendendo, dados do vendedor. Coloca teu nome, e-mail, telefone, beleza? Dados do veículo, né, vai ser a placa e o valor de venda, tá? Que você tá vendendo aí pra pessoa, pro comprador, né? E aqui embaixo temos aí, ó, dados do comprador, tá? Vai preencher lá, é, CPF, nome, endereço, tranquilo? Quem vai preencher isso é o comprador, tá bom? Vai preencher os dados dele, parecido com o teu, inclusive, o endereço, bairro, município e o CEP dele, beleza? Assim como o e-mail também. Depois de informações locais, né, que é local, nome da tua cidade, no caso aqui eu coloquei Belém, e a data, né, que a gente tá assinando esse documento, ó. A assinatura do vendedor e a assinatura do comprador. Iniciantes, esse documento aqui, preciso levar ele no cartório pra reconhecer firma? Ou seja, pra reconhecer a assinatura? A resposta é não. Eu fiz essa besteira, tá? A gente foi lá no cartório, assinamos lá na frente, né, o local, a data, e aqui a assinatura do vendedor e do comprador, e pagamos lá cerca de sete e pouco cada assinatura, alguma coisa assim, tá, galera? Mas esse documento aqui, ó, intenção de venda do veículo, que você vai emitir aqui no site do Detran, não precisa registrar em cartório, tá? Isso aqui vocês fazem tudo lá no Detran. Pode ser tanto no Detran sede, ou então aqueles postos, né, que fica dentro dos shoppings da Estação Cidadania. Aqui em Belém tem essas estações cidadanias que você pode tá fazendo esses serviços de Detran também, tá? Então tu pode emitir esse documento aqui, imprime, você assina seu dado de comprador, se estiver comprando, né, e se você estiver vendendo, você assina sua parte de vendedor, e aí vice-versa, a pessoa assina o outro lado. E lá no Detran, tu tem que ligar, fazer agendamento, beleza? Só pode ir com agendamento, mano, faz a ligação, ou então, é, tem, eu acho que o site também dá pra fazer o agendamento, e marco o dia lá pra vocês irem, tá? Vocês dois, vão lá, assina, beleza? E depois disso aqui, eles vão emitir um outro documento, galera. Aí sim, vai ser um documento que você vai precisar ser registrado em cartório, beleza? Mas aí vocês podem me perguntar, iniciante, o comprador, ele não tem CNH, ele não tem carteira de motorista, né, não tem habilitação. Eu posso estar vendendo minha moto pra ele? É uma dúvida de muita gente, inclusive foi a minha dúvida, tá? Porque o parceiro que comprou a moto comigo ainda está em processo de habilitação, né, e tá ainda tirando a carteira dele, a CNH, mas, nas leis, né, que temos aqui hoje, nada impede, tá, que uma pessoa física aí, não possa estar comprando um bem, né? Porque uma moto, um veículo, ela é também um bem. Assim como uma casa, um apartamento, beleza? Então, a pessoa não precisa ser habilitada pra estar aí adquirindo, né, pro seu nome, aquele veículo, beleza, galera? Inclusive, como eu falei, a pessoa no qual eu vendi a pop, ela não é habilitada ainda, mas é assim que ele viu a moto, né, ele quis comprar logo, garantir aí a popzinha pra ele, montada, né, uma popzinha toda completinha, do jeito que vocês já conhecem aí, quem viu a moto. Tem vídeos mais antigos aí no canal, mais de 400 vídeos aí com a moto. Então, sim, tá? Você pode estar vendendo dessa forma que eu tô lhe dizendo. O vendedor pode aí estar imprimindo esse documento, o comprador, ambos vão assinar esse documento e levar até o DETRAN, beleza? Com agendamento, vamos. Então, lá no DETRAN, você encaminhando aí esse documento de intenção de venda, junto com, olha lá, vendedor, cópia da CNH do documento, né, com foto. O comprador, ele tem que levar também cópia e a original do seu documento com foto, né, pode ser o próprio RG, tá? Ou então a carteira de trabalho com foto, carteira física e o comprovante de residência, tá bom? Esse é o comprador, comprovante de residência e a cópia do comprovante de residência, tá? Assim, junto com o seu documento de foto. Então, a partir daí, o DETRAN vai emitir a ATPV, que nada mais é do que esse documento que eu tô mostrando pra vocês aqui ao lado, tá? Essa aqui é uma réplica, é um documento que foi gerado aí pelo site que eu tô mostrando pra vocês ali, não é meu esse documento, mas a ATPV é esse documento já preenchido com as informações da moto, tá? De forma meio que automática lá do sistema. E o vendedor e o comprador vão assinar ali, ó, informações do vendedor, beleza? Lá em cima, identificação do vendedor e lá embaixo, identificação do comprador. O que que você vai fazer aí, cara? Tu só vai conferir se o teu CPF, se o teu nome tá completo, se tá certinho, né? A moça vai dizer, confirme aí se os teus dados estão corretos, tá? Nome e CPF e tal. Tudo certinho? O vendedor vai colocar o local, ali tá São Paulo, mas, obviamente, você vai escrever o nome da sua cidade e a data, beleza? Beleza? Então, presta atenção que a assinatura, tanto do comprador quanto do vendedor, você tem que fazer no cartório, tá? Assina somente no cartório o documento pra ficar registrado que tá tudo certinho, tá tudo certo, beleza? E aí, a partir daí, cara, o vendedor vai pro seu lado e o comprador vai pro outro. Beleza? Presta atenção, se o cartório que você for vendedor, hein? Você é vendedor, o cartório não fazer comunicação de venda, tira uma cópia autenticada desse ATPV. Quando vocês dois assinarem e reconhecerem o cartório, já pede uma cópia autenticada do ATPV pra ti, né? O vendedor, pra tá levando no Detran, só ir no Detran sede da tua cidade e vai no protocolo, beleza? Lá no protocolo, tu vai com a cópia autenticada e fala que quer comunicar venda, beleza? E é um documento teu ali, sempre presente. Pronto. Ele vai te dar o protocolo e tá tudo certo. Só aguarda que depois de uns dias eles vão atualizar, né, essa comunicação de venda e caso venha alguma multa, alguma coisa assim, não vai mais vir pra tua casa, tá? Vai vir pra pessoa que comprou aí o seu veículo, beleza, galera? Então é isso, mano. Vídeo rápido, vídeo bem explicativo aqui. É informação que muita gente me pediu. São passos fáceis, né? Mas que às vezes a gente fica muito confuso e tentei procurar na internet, não achei muitas informações assim. Coisas que mudam de detalhes de estado pra estado, mas são passos muito fáceis, tá? Vai no site do Detran, imprime a intenção de venda, ambos assinam, preenche os dados, agenda no Detran, beleza? Faz o agendamento, leva a intenção de venda. Então lá vai gerar essa ATPV, beleza? Que vocês vão confirmar nome e CPF, o vendedor coloca o local e a data e lembrem-se, tá? Vocês têm que assinar lá no cartório, mano. Assina no cartório pra confirmar a firma e depois o comprador fica com o original e você, vendedor, pede uma cópia autenticada pra ir ao Detran comunicar a venda. Isso, claro, se o cartório não fizer esse tipo de serviço, tá bom? Então, manos, um forte abraço, tá? Não esquece de deixar aí teu likezinho se tu gostou desse conteúdo, mano. Vou tentar trazer conteúdos mais relevantes, assim, relacionados não só de moto, mas em veículos no geral, né? Porque isso serve aqui tanto pra moto quanto pra carro. E, no mais, espero que vocês fiquem bem e fiquem com Deus, tá? Dá uma assistida nesse vídeo aqui no lado esquerdo. Eu acho que vai falar no lado esquerdo do vídeo. No dia que eu falei, né? Comentei sobre a venda aqui da moto, beleza? E fui lá no Detran fazer essa comunicação de venda, caras. No mais, muito, muito obrigado. Espero ver vocês aí mais vezes aqui com esse tipo de conteúdo também, tá bom? Tamo junto, rapaz? Fui.